Há muito tempo não senti um hype num personagem classe S despertado e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu achei do Despertar da Armadura do Gestalt de Sagitário. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxang Seiya Awakening. Vamos conferir então os pontos positivos, alguns negativos, vamos falar aí do que eu achei dele ao jogar algumas gameplays, tá certo? E os bônus de pavilhão, começando pelo bônus de pavilhão para a conta inteira. Mais 200 pontos de ataque físico e 0.8 de efeito de crítico, ou seja, critou mais dano aí para a conta inteira, né? Continuando aqui nos seus bônus de peça, né? Que tem uns bônus bem interessantes para o Gestalt. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Qualquer coisa eu vou deixar aí também no comentário fixado, se eu lembrar. Pra começar, a sombreira dele aqui, que agora começou a bugar, infelizmente, né? Acabei de traduzir e já tá bugando, mas vamos lá. A ombreira dele tá dando 4% de roubo de vida e o Gestalt, ele tá causando muito mais dano. Agora ele causa vários danos, né? Pincelado, mais do que ele já causa, sim, o seu CR. Porém, né? O roubo de vida vai somar isso tudo que ele vai causar e fica bem interessante esse bônus de roubo de vida. Já que ele também é um personagem interessante de cosmar com roubo de vida. O seu capacete vai dar 150 pontos de vida. A sua asa vai dar também resistência a dano físico. A sua arco e flecha vai dar aqui 3% de dano crítico, né? De efeito de crítico. Os braceletes vai dar 120 de ataque. E o seu peitoral ficou traduzido como resistência à maldição, que eu acredito que deva ser resistência a status, né? A efeito aí. Então, seria isso. Pode ser também cósmico, mas eu acho que deve ser resistência a status, tá certo? Negativo. E um corte rapidinho, lá no meu canal, nem lives, eu vou postar lá como desbugar aqui esse evento. Se você ainda não sabe como desbugar esse evento e coletar as recompensas, que caso você não colete elas, no dia você vai perder ela definitivamente, vou deixar no comentário fixado e nos hacks também o evento. Até que é mais pra você colocar de língua e tal, e aí desbuga. Se você quiser ver o passo a passo, tá lá no canal de lives. Você tem que colocar na versão chinesa aqui a linguagem, beleza? E ontem também, eu, que é o vídeo anterior, eu gastei 35k de vigor. E eu passei algumas curiosidades, algumas tabelas, do tanto que a gente consegue digopar diariamente. Se você não viu esse vídeo, porque foram dois vídeos ontem, vou deixar nos carros esse vídeo também. Deixa eu apresentar aqui pra vocês o que a gestalt mudou, e como isso contribui e muito, positivamente, a maioria das vezes, tá? Então, o despertar da armadura dele foi aqui na skill 4 dele, que eu agora recomendo que fique level 5, porque ele fica muito mais fácil ter 10 flechas, e assim ele aumentando muito mais o seu dano. Então ele continua com os mesmos efeitos, né? Que ele, quanto mais flechas ele tem, menos dano ele sofre. Então você aumenta também, como ele ganha mais flechas agora, ele vai ficar com esse aumento de resistência a dano muito maior também. E ele, caso você use a skill 2, todas as flechas guardadas por ele, você vai causar esse dano no inimigo. Então é muito dano que ele vai causar, ele já causa aqui 700%, e ainda vai causar no level 5, né? 200% pra cada flecha. Ele pode acumular até 10, então 1.700%. É muito dano, se o inimigo não tiver um redutor de dano, vai passar muito perigo aí na hora que chegar o gestalt. Ele ganha 3 efeitos, né? No seu despertar da armadura, um efeito não dá pra gente utilizar aqui, que é o aumento de dano que ele vai ter pra quanto mais flecha ele tem, mais perfuração física ele vai receber. Como não tem como a gente equipar com o cosmos aqui no duelo sagrado, então a gente não consegue vislumbrar o tanto que isso vai ser de bom. Mas a gente sabe que o gestalt, ele tem a capacidade de dar hit kill com uma certa facilidade se o inimigo tiver que se proteger. Afinal de contas, existe ainda aquele combinho que não é utilizado muito mais, né? Do gestalt com o defteros, que vai lá, o defteros puxa o gestalt e aumenta o dano. Então ele vai ter mais aumento de dano, inclusive, pra usar esses combinhos do defteros, aumentando a sua eficiência e te dar hit kill aí já no início da luta. Mas eu acho que essa estratégia não vai ser a estratégia principal ou a única, né? Que hoje o defteros, praticamente no global, quando utilizado, era utilizado mais desta forma mesmo. Agora não, ele vai dar vários danos pincelados. Quando o inimigo joga e quando você joga. Gastou energia, qualquer formação, o gestalt vai causar dano. Isso é muito legal. Ele causa dano hoje sem o seu CR, né? Quando o inimigo gasta energia, lembrando que ele ainda vai ter um aumento de dano, porque ele vai ter lá as suas flechas. E quando você gastar energia, ele vai soltar uma flecha aleatória no inimigo. Não dá pra saber quem que vai ser, mas pelo menos ele vai causar um hit a mais no inimigo, dando aí um pouquinho mais de roubo de vida pra ele também. E podendo ter a probabilidade de aumentar o custo desse inimigo, né? Ele tem uma chance fixa de 40%, não tem acerto de status. Isso aí, por um lado, é bom, devido que a gente não precisa equipar acerto de status, né? No nosso gestalt. Isso aí é interessante por causa disso. Mas é uma probabilidade razoável, né? A cada cinco flechas aí, ele aumenta o custo em três dos inimigos também. Beleza? Então fica ligado nisso. E toda vez que seu aliado gasta energia, ele recupera essas energias em flecha. Então, ele vai ficar, dependendo aí da sua formação, com muitas flechas. Assim, ele acumulando muita flecha, ele vai causar muito dano quando ele soltar essas flechas bônus. E também ele vai aumentar a sua resistência a dano. E caso sobre muita flecha, que dependendo da sua formação também, vai sobrar muitas flechas pra chegar na vez dele, ó. Muito dano que o seu gestalt vai causar. Então, ele tá um personagem bem, bem legal mesmo nessa estratégia. Então, personagens como Cânon, Odisseus, que gastam energia e geram energia, são fantásticos. Então, o Cânon aqui, ele gasta três de energia pra dar mais três flechas, três flechas, né? Pro gestalt. E ainda recupera um de energia pra consumir com outro aliado. A mesma estratégia do Odisseus. Ele gasta dois de energia e recupera um. Isso é muito bom. É a mesma vibe do Afrodite Divino. Quem gosta aí do Afrodite Divino, montar formações com o Afrodite Divino, vai poder usar o gestalt. Ah, baniu o meu Afrodite Divino. Dá pra brincar com a mesma formação com o gestalt. Óbvio que aí, do Afrodite Divino, é mais interessante, é mais perigoso, mas tá divertido aí jogar com o gestalt, tá certo? Principalmente nessas estratégias que dá pra, como posso dizer assim, muitos gastadores de energia. E também dá pra utilizar o Afrodite Divino com o gestalt. Dependendo aí do seu gerenciamento de energia, dá pra utilizar os dois também, ok? Então, personagens que geram muita energia, consomem muita energia também, pode ser até ok. Mas eu acho que é mais interessante quando você coloca vários personagens de custo baixo. Né? Dois, um. Aqui é três menos um, né? Então fica dois. Gasta mais um aqui também, né? Então, o passo duplo turno aqui para o Ayakus, ele gasta mais um de energia. Então, essa galera que gasta um, dois de energia, é legal também jogar com o gestalt, porque ele vai ativar várias vezes a flecha extra dele ao você gastar energia. Lembrando que essa flecha que ele solta não consome as suas flechas e nem energia também. Isso é muito bom para o gestalt. Então, vários personagens que gastam um, dois aí na formação também vai valorizar o gestalt. Pensando já no hoje e pensando já no futuro também, quando lançarem mais personagens também. O inimigo vai ficar cabreiro aí, principalmente com o gestalt lá com oito, nove, dez flechas, porque se ele não tiver uma proteção, vai ficar zicado. O Shun-MM ainda continua sendo um counter muito incomodativo. Dá para você amenizar isso, você usando uma build que tem uns personagens que tiram mais a cura do Shun, né? Por exemplo, um Shura Divino que tira bastante aí a cura do Shun. Ou o gestalt vai tirar a cura do Shun para que o Shura Divino seja mais efetivo também. O Kano, quando ele começa a dar aí três ataques também, já tira bastante a cura do Shun. E aí o gestalt poderá chegar na sua vez e causar um dano muito mais efetivo naqueles que estão sem a proteção do Shun também. Tá certo? Mas se você não conseguir bloquear essa cura do Shun, barra Shield, está incomodando. Pelo menos nos duários sagrados, que o dano aqui é nerfado, mas a cura também do Shun é nerfada, né? Não dá para botar ele de Loureiro ou aumentar o ataque cósmico dele aqui. Então isso aí a gente vai ter que ver nos duários galácticos. E quando eu encontrar gameplays do gestalt nos duários galácticos, vocês estão ligados, eu vou trazer aqui para vocês também, tá certo? Além do Shun, quem incomoda bastante é o Thanatos e a Serafina. Como ele ataca várias vezes, o inimigo gastou energia, uma AX flechada, né? Ele tirou cinco pontos de barra. Você gastou energia, ele dá mais uma flechada. Então aumentou mais cinco pontos de barra no Serafina e Thanatos. Então ele aumenta muita barra do Thanatos e Serafina. Aí já é interessante ter o Alone Lost Canvas, que no meu caso eu não tenho aqui no servidor chinês. Mas ele vai combar muito para ele não ficar tão enfraquecido quanto a Thanatos e Serafina. E por ele atacar várias vezes também, ele vai ter aquela probabilidade de ficar ativando o vermelho, né? Nos inimigos lá e aí podendo executar aleatoriamente alguns inimigos que estão com o PV mais baixo e sejam atingidos também pelo Thanatos, né? Ó, pelo Thanatos. Pelo gestalt. Ah, tem um Shun lá, tá com pouca vida. Passou a assombração para alguém. Tá com dois debuffs lá do Alone. Recebeu o terceiro, ativou os 20%? Executado. Então tem esse lance também que tem uma sinergia bem interessante. Ah, não tá com a margem de ser executado, a flecha causou dano lá, estourou e arrancou mais 15%, se não me engano, né? Da vida do inimigo. Então vai causar um dano extra. Ele tá muito interessante com o Alone, esse personagem que já vai entrar aí pra gente nos próximos dias. Que inclusive vai sair review dele aqui no canal também. Talvez saia amanhã ou sábado aí pra gente, tá certo? Então eu falei aí da minha experiência, das minhas primeiras impressões, eu jogar um pouquinho aqui com o gestalt, né? Joguei aí mais ou menos umas uma hora e meia, duas horas com ele pra trazer esse review. Não teve muita coisa ainda pra experienciar, mas pelo menos esse aqui já foram algumas dicas que eu posso passar pra vocês. E eu vou trazer ainda mais vídeos do gestalt que eu gostei muito dele. De melhores builds, melhores combos, fica ligado que vai ter isso, além dos duelos galácticos dele também. Então deixa eu mostrar aqui as replays pra vocês do nosso gestalt. E aproveita esse momento pra dar aquela moralzinha, né? Com seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Tá? Ele tá muito efetivo, tanto na sua build de dano com víbora de chifres, né? Já que ele tá dando várias flechadas éticas, que é a que eu estou utilizando aqui também. E também para sua build de elfo de sangue. Pra debuffar vários inimigos e assim aumentar o dano causado por seus outros DPS. Também fica interessante, tá? Então eu tô com uma build aqui, que gera mais pontos de energia, né? Pra consumir mais, ó. Então ele atacou, recuperou dois de energia, uma flechada aleatória, foi no alone e não aumentou. Ele não gastou energia, então vida segue. Gastei mais uma de energia, foi aqui no Manigold, não ativou um aumento de custo. Ataquei. Ali, já gerei, já tô com dez flechadas. Já dei uma flechada depois ali. Então o Kano vai atacar, né? Se o Kano atacar e gasta energia, ele vai levar o quê? Três flechadas. E aí vai perder já a sua primeira vida, ó. Uma, duas, três. Olha só, o tanto de dano. Então o Kano aí já foi, embora. Aí vou gerar mais umas energias aqui também. Com a Atena, não, não gerei. Tomo mais um ali, ó. De... De flechada. Usei aqui o ataque básico. Ó, quer dizer, depois que eu sobrevivi ali, ó. Vou usar o ataque básico. Recuperar umas flechinhas. Eu poderia passar pro Kano, mas que ele já dá hit kill aqui no... No Afrodite. Eu esqueci que ele tava com a Sasha. Quase deu hit kill ali, mas eu tô com o revive ainda pronto pra ativar, né? E já usei minhas dez flechadas. Aí, 56 mil. Mais as flechadas aleatórias. Que não aumentam... Olha só. O tanto... Tá com um aumento de custo aqui o Money Gold. Tá com um aumento de custo aqui a Sasha. Tá com um aumento de custo ali o Aloni. Predicando bastante aí o gerenciamento de energia deles na rodada 2. O gerenciamento de custo tá legal. Do gestalt. Que ele aplica. Mais uma flechada extra. Fui ali no Money Gold. Já estou com dez flechas de novo. Então já vou dar os meus 1.700% de dano. Então, cara, ficou muito legal assim o gestalt. E ele ficou o top dano da luta. Causou mais dano do que o Kano. Só pra vocês verem o potencial de dano que o gestalt tá. Sendo que o gestalt jogou uma única vez. Que foi na rodada 1. Ele nem chegou a jogar na rodada 2. Ele deu as flechadas passivamente dele lá, né? Com a assistência do Odisseus e do Kano também. E lembrando que nem é considerado assistência. Não é considerado ataque passivo. Ele mesmo controlado, ele recupera a flecha também. Isso tá muito roubadinho do gestalt. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra fight. Que ele teve um pouquinho mais de dificuldade também. Mas que ele mostrou aí um pouquinho do seu potencial. Tá certo? Vamos lá. Nessa segunda lutinha aqui. É já a outra build, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô usando muito Kano porque o Kano, né? É o APzinho e tal. Mas ele vai ficar aqui pra gerar energia pro Shiryu divino. E o inimigo tem um Shou M.M. Que eu gostaria de mostrar pra vocês como ele fica fraco contra o Shou M.M. Então foi lá, gerei aqui, ó. Já tô com oito flechadas. Foi ali no Afrodite. Então, no caso, quase nenhum dano. Deu ataque básico aqui. Agora, se você banir o Shou M.M. Ele vai ficar bem mais legal, ó. Aqui não tem como banir, né? Olha o dano que ele tá causando no Kano, né? Muito dano. Aí, ó. Gerou mais uma. Gastou mais um de energia ali. Foi mais uma flechada. Usei errado. Aqui escolhi errado. Era pra ter selecionado a cura dela, né? A proteção. Vida segue. Passei ali, ó. Mais um de... Fiquei sem energia... Sem flecha, né? Sem energia pra soltar as flechas. Então, passei ele pro Kano. Por causa do Shiryu Divino e tal. Já ganhei aqui mais duas flechas, né? Com ataque básico. Ele já tá com todas as flechas no caso. Então, ele estaria com o dano máximo na hora que ele soltar a flecha extra dele aqui também. Com o Kano, com o Odisseus, né? Mas a gente não vê esse bônus de dano de 50% aqui devido, né? Quando a modalidade aqui de não ter a perfuração, tá certo? Então, aí o meu foco é o quê? Tentar eliminar o Shun. Só que o inimigo ele vai esconder. Foi a flechada aqui no Shura, né? Se vocês repararam que ele ataca depois que o Kano joga antes do Fantasma, né? A flechada. Seu inimigo vai vir com o Kano, vai levar as flechas flechadas. Pelo que eu percebi, ele só ativa o aumento de custo nas flechas de quando você gasta energia, tá? Ele, aparentemente, não tá gastando, aumentando o custo quando o inimigo gasta as energias, tá vendo? Ali aumentou do Shun, mas não se o Shun já tava. O Shun cura, tá? Tem que ficar ligado no Shun também, que o Shun cura. Aí o Shun também, ele predige a estratégia de tentar predicar o inimigo com aumento de custo. Aí chegou a Frodite de novo. Ó, o Gestalt, eu vou usar todas as flechas dele acumuladas. Fui tentar no Mano Gold aqui, mas o Shun, olha lá, olha só. O Shun não deixa causar muito dano. Aí é foda. Toma isso contra o ataque do Shiryu. Shiryu mitando, pra variar, né? Implorando pra Serafina congelar o cano, não foi dessa vez. O Shun ainda protegendo ali, então fui ali no Frodite. Aí vou dar minha flechada, a flechada já foi. Tentei aqui fazer a cura. Já tô com 10 flechas. Foi ali no cano novamente, 3 flechadas no cano. Teve um aumento de custo que apareceu ali no cano, mas ele já se purificou. Não entendi muito como que foi essa dinâmica aí contra o cano. Infelizmente, nos meus testes, não enfrentei nenhum cara testando o Gestalt. A galera não gosta de novidade aqui do servidor chinês mesmo. Tá vendo? Não, não tô aumentando o custo do Mano Gold e tal. Aí deu um aumento de custo aqui no Shun. Tá todo mundo com aumento de custo ali também, né? Mais ataques aqui no Shun, ela arrebentando ele, mas o dano não foi grande com eles assim. E olha que eu tô de víbora, né? Então beleza, vamos lá tentar eliminar o Shun. Dá mais uma flechada nele. Foi ele no cano, olha lá, mas não causou quase nenhum dano no cano. A flechada extra. Agora o cano vai tentar dar o ataque. Vamos ver se o aumento... É, eu não sei. Tá vendo que parece o aumento de custo e depois some? Não sei o que tá acontecendo isso dali com o cano. Não sei se é porque ele tá purificando, enfim. Então tomou mais uma flechada ali. E quanto menos inimigo, mais fácil ele acertar flecha no mesmo inimigo. Isso aí é bem legal também, né? O dano dele aqui, ó, 31%. Novamente, é o top DPS da luta. Será que isso vai ser refletido nos duelos galácticos? Então falando aí sobre Gestalt, o meu veredito das minhas primeiras impressões. Então o personagem tá bem interessante. Eu estou mais interessado, por exemplo, em jogar com Gestalt do que um Hada SD, por exemplo, do que um Acheronche. Eu acho isso muito bom. Afinal de contas, esse aqui é o último suspiro, né? Pra ver se ele volta pro meta ou não. E eu estou muito, muito hypado mesmo com ele. Ainda mais depois de receber esse R do Doku, que não me chamou muita atenção. Desse é o Debarão Divino também, que eu achei que faltou um pouquinho de ousadia aí no Debarão Divino e no Doku Divino. Ver aí o Gestalt recebendo esse poder, eu achei muito legal mesmo. Mas comenta aí, o que vocês acharam do Gestalt? Que vocês curtiram? Não curtiram? Quais foram os pontos positivos e negativos que vocês viram nele? Deixem aí nos comentários que eu vou trazer mais conteúdo do Gestalt em breve aí pra vocês. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri